As árvores estão doentes, Dona Lúcia. Não temos colheita e sem colheita não temos dinheiro. O que vai sair de mim? Pula. Pula. Isto tem que ficar em segredo. Perfumes, escovas, horas, a fio em frente ao chumar. E o meu marido parece que não me vê. Lúcia precisa de descanso. Eu preciso é de amor. Quem é aquela moça? A filha do Major, o meu patrão. Coitada. Querem-me casar, ninguém lhe pega. Parece-me um bom partido, filha de pais ricos. O anel de noivado da minha avó e da noiva que eu ainda não encontrei. Conheci um jovem, adressando a riqueza. Ele era bom, era para casar com a Silvia. Querem casar-me com um desconhecido. Minha mãe casou com o meu pai, por amor. Este momento vai ficar eternizado. Mais para aqui. Se vou preciso, quem diz fim da igreja sou eu. A Silvia emagreceu, não emagreceu? Deve ser das borboletas na barriga. A Silvia só precisa de desabrochar. 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 Obrigado.